Música Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira do Brasil E hoje acontece a segunda noite do trigo em preparação a esta grande festa E já é visível a participação de romeiros e fiéis devotos aqui na Esplanada do Bom Jesus É um momento de louvor a Mãe Aparecida Padroeira do Brasil Senhora Aparecida, 300 anos de bênçãos e graças e o Brasil inteiro venerando a sua padroeira E aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa não é diferente Olhares, preces, louvores são vistos a Mãe Aparecida Minha Mãe poderosa, milagrosa, traz muita saúde para nós, felicidade Tenho muito que agradecer a ela pela saúde do meu pai que passou por pobrema Passou por problema de próstata, teve ruim e foi curado E tenho muito que agradecer a Nossa Senhora Aparecida que tem a mão dela no meio Pedido por uma minha irmã, uma companheira que está com câncer Está passando por problemas, difíceis Então eu peço Nossa Senhora e o Senhor Bom Jesus que dê saúde para ela Essa irmã nossa que está doente com câncer Eu fui criada tendo com Jesus e Nossa Senhora das Graças E logo Nossa Senhora Aparecida Assim, é o pilar, é a força, é a segurança Principalmente a nossa família E nesse momento eu venho agradecer porque a minha mãe faz parte, fazia parte dos trabalhos da igreja Hoje ela está impossibilitada pela questão da idade Mas é devota, tem grande amor, muita fé Nas bênçãos que Nossa Senhora, principalmente Aparecida, vem trazendo nas nossas vidas A noite contou também com a presença de lavradores que conduziram a imagem de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora é tudo na nossa vida Porque sem a nossa mãe a gente não tem nem vida Então em primeiro lugar nós temos que respeitá-lo e agradecer a nossa mãe Que é a mãe do nosso pai poderoso e que nos dá tudo É a nossa vida, nossa mãe E a Nossa Senhora Aparecida é a padoira do Brasil É quem nos realmente nos sustenta e que nos dá toda a força Então eu estou aqui hoje com muita fé na Nossa Senhora Aparecida Que eu sou devoto a Nossa Senhora Aparecida Sou devoto a Nossa Senhora Aparecida E acredito muito nela Todos os trabalhos que eu faço é com toda a fé em Nossa Senhora Aparecida e em Deus Pregador desta segunda noite é Dom João Santos Cardoso Bispo da Diocese de Bom Jesus da Lapa Nós estamos celebrando Nossa Senhora Aparecida Também em comunhão com o Santuário Nacional de Aparecida Realizando esse tríduo para a grande festa do dia 12 de outubro O povo baiano, especialmente os romeiros que se dirigem a esse santuário Tem uma grande devoção a Nossa Senhora Aparecida Assim se explica que para aqueles que não podem a Aparecida Uma opção é vir celebrar a mãe do nosso bom Jesus aqui nesse santuário De modo que percebemos que a fé no nosso bom Jesus Concretiza aquele desejo que ele manifestou no alto da cruz Quando entregou a sua mãe por nossa mãe Percebemos como o nosso povo, os devotos do bom Jesus, os romeiros Aqueles que dirigem a esse santuário, os baianos De fato, assumiu esse mandamento de Jesus Assumindo Maria como a sua mãe